. 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 Mas é engraçado que dê para montar acima base. Quer dizer, tu as caixas, podes meter lá as caixas e fazer lock. E elas mantêm-se lá algum tempo. Algum tempo até isto dar restauro. Não sei se depois do reset, depois do reset elas não ficam ainda algum tempo. Havia servidores assim no dia. É, eu acho que o lock serve para poderes mantê-la lá algum tempo. Agora temos que vinha aqui e fui vítima de uma imbuscada aqui. Uma imbuscada daquelas, não é? Ficaste logo a cabeça fora do dia. É, eu estou contente do Moto 4 e de repente eram 5 guys a disparar para mim. Vê aí onde é que é o geocache. Estamos a 1700 metros. Super. E é imediatamente à nossa frente. Desliga isso. Vamos por esta máquina, super não? É isso, é isso. Mas eu quero é fugir para não... Se alguém nos viu a chegar, que a gente possa meter o veículo longe. Se a gente parar aqui o veículo e vamos a sair, os gajos estão à nossa espera. Agora que eu fiz já a geneira, agora tenho que procurar uma alternativa. Viste que é quanto o gajo ao bocadinho que a Moto 4 fez? Hum. A distância é que ele desligou a Moto 4 e quantos metros é que ele fez com ela desligada? Ué. Pois é, começar a pensar assim. Se tu estás, por exemplo, estás a uma distância onde já estás a ver o... o objetivo, é provável que hajam inimigos. se sabes que há muitos inimigos aqui, é provável que eles também já estejam mais ou menos por aí. Pois, às vezes passamos por eles e... Pois. Por isso é que às vezes é preferível, por exemplo, parar a 800 metros e ir a pé, do que parar a 300 metros e depois teres gajos nas tuas costas, teres tipos que te viram aproximar-se. Sim, sim. É por isso sempre ficado 600, 700 metros. As folhas... O mar. As folhas? Não ouves as folhas? Ai não, meu oito é o mar. Tu estás onde, super? Já deixei-te ver. Ah, estás na minha direita já. Vais ver se está alguém bem aí? Posiciona-te aí no sítio. Pá, eu aqui também se avasse mais vou para a luz. Não, deita-te no chão. Procura-te estar sempre deitado. Eu acho que esta nesta zona aqui com muita luz, acho que é melhor tirar a cena da gama, não? Ya, a polícia vai utilizando aquilo que tem mais jeito, mas se calhar é melhor expõe o meio dos arbustos. Tu aí estás muito positiva. Pois, é que tu nem com isto até nem tens noção do que é que... Se estás muito escondo, isso não está. Desculpa. Não, não, é para os tiros. Eu diria que é para mim, mas... Não, é o veículo. Está aqui a bater nas árvores a mim? Está-me aqui a bater na minha árvore. Ai, então se calhar já te viram. Quem? Os NPCs. Os NPCs. É isto que estás esperado por? Não, não. Existível. Às vezes podem estar os tracers aí na tua direcção, mas não é para ti. Tens a ver que alguém está mais ou menos a esperar para esta zona. Não, não. Não, eu mesmo aqui batendo na árvore, senti a árvore a estremecer e tudo. Não, não. Não, não. Não, não. Já vou bater o pau. Estou a ver que isto desabateram. Os estalvos, são estalvinhos. Peraí, deixa ver se eu consigo me salvar aqui da gama. A gama que é normal é que? 1? Não, a minha é 0.9. O brightness e a gama de dia, como é que é? Eu ponho sempre, nunca mexo no brightness, mas o brightness é 0.9. Ok. E depois a gama, é que eu mexo, consoante a necessidade. Mas regajá-lo, a minha gama é 0.9. Tu estás a desprepar-se, mano? Não, não. Foda-se a Deus, estou-me aqui a passar, então. Sim, é o gajo que está a lutar com... Não, mas tu estás a ouvir os tracers. Oh my God, como é que eu me savo desta situation? Tens que começar a aprender... Nós temos que ter gajo aqui à nossa direita, então. Eu, à minha direita. Tens que começar a tentar perceber essa cena do som, mas... Por exemplo, imagina. Alguém dispara, por exemplo... Está a 200 metros de tiro, dispara na tua direção. Tu vais ouvir primeiro a bala a passar... E depois é que vais ouvir o som do tiro a ser disparado. Portanto, tens de ter sempre essa noção. Carregas alto, tu ouves primeiro a bala a passar, depois é que ouves o som... A menos que, por exemplo, tu estejas atrás do tipo... E aí, tu ouves primeiro o tiro a sair, depois é que ouves o som a passar lá longe. Eu já vi aqui um à nossa esquerda, superplayer aqui à minha esquerda. Ah, ok. É para onde está os tracers a bater. Espera que eles vão tentar fazer o objetivo. Ainda não fizeram, ainda falta matar NPCs. Tenho na mira, tenho na mira. Então, se tiveres tiro... Não te esqueças do zeroing e essas coisas todas. Morreu o gajo. Alguém o matou? Ou era um NPC aquilo. Ah, é capaz de ser. E de repente ficou mais de noite, ok. Não, deves estar a ficar, é mais dia. Os meus braços não estão camuflados. Estou de manga, estou de t-shirt e isto... Ah, isto não interessa. Estou estando... Estou num barco, estou num barco. Um barco. Está vendo, Silvan? Não. Então os gajos... ... vinham fazer a missão. A missão ainda não está feita. Põe não. Queres aqui ainda há NPCs. Ah não. Pode não haver NPCs. Este tem é que dar repair. Mas a mim... ... o dia ideal... Agora não. Agora ainda não está. Esta mira eu não posso perder, Sérvão. Estou descarregado no trabeção ao lado do asterisco, tu espreitas por cima da mira. Ah, mas eu não curto muito, depois atrofio-me. Ah, ok. Mas é que isto aí às vezes em close range... É no control, não é? Também. Ah, pois isto já não sei. Cada qual depois se descubra os seus... Este jogo tem tantos botões que tu... ... Epa, eu queria... ... eu queria lá ir buscar a roupa, mas se não... Ah, mas isto aqui... Este aqui... ... a mira e coisa... ... ao perto é uma shit. Não tens mira. É mais alto. Olha, olha, um tipo, um tipo, um tipo, para o lado do jeep. Eu não tenho visão sobre o objetivo. Ah, para aí a 100, na mídia, na bússola. Está para aí a 100. Uhum. Os gajos viram-me, os NPCs, acho que vai bocado. Não devem... Não, eles estavam disparando para o outro. Olha, olha, o tipo está a se aproximar. De nós? Não, está a ir para o objetivo. Está do lado, do lado da linha de comboio, junto aos edifícios. O edifício está à frente esquerda. Com a tua mira, deves conseguir vê-lo, para o lado do edifício. Não o vejo, mas vou-me aproximar para o ver. Cuidado, cuidado, ele está a se aproximar do veículo. Tem que ter a mira para ele. Pronto, ele está a vir, ele está a vir para o veículo. Aquele veículo é o blindado que eles vão dar repair, não é? Yep, yep. Repair não, ele vai fazer... Tenho uma mira, supra. Quando ele parar para fazer loot... Estás ver, ele não para porque ele está à espera que alguém dispara para ele. Não, não, vamos pensar que não está cá ninguém, não é? Ora... Depois, calhar o gajo também me basa. Não, 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 ele não tem hipótese porque ele tem que dar o primeiro combustível. Ele está a fazer qualquer coisa. Tem que ir, mas está em movimento, supra. E o zero wing, eu não sei. Ele está a fazer repair, supra. Vai? Mata-o. Mata-o. Mata-o, supra. Mata-o, supra. Acerta bem-o aqui primeiro. O gajo do cachorro. Eu sei, mas como ele não caiu logo antes que ele... Não, 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 não. Não, não, não. Agora, o resto a saber é se... Há mais. Não é? Sim. Aqui está. Isto aqui nem precisa estar em 3 barças. Isto aqui é a mim sim, homem. Quer dizer, ao perto, como vai em 3 barças? Mete em 3 barças, isto também não... Pode também, quando... Bem, está bem. Super, traz nós! Traz nós, Super! O movimento traz nós! Traz nós, o jogador a descer a cuina! Há morto! Aí foi a árvore abaixo e tudo! Será que é o... Eu vou tentar ir ao veículo. Vais avançar? Sim. É que devemos ter mais coisas atrás também, não é? Está bem, mas... Se o gajo tiver combustível... Estava, estava todo equipado também. Super, só tenho visão para o... Visão limpa na... No... Na viatura, não tenho mais visão... É isso! Eu vou tentar dar a... Estou numa posição também já muito comprometida. Se temos aqui os jogadores por cima... Não sei se havia um, se havia mais... Eles tinham... Ele tinha a decisão... Este aqui provavelmente era amigo do outro... Agora só estavam sozinhos... Que há a questão... Para a gente descobrir aqui um bocadinho... Super! Para ti? Sim! O carro está a andar? É nosso! Eu vou tentar... Não venhas, não venhas que eu vou tentar fugir... Que o veículo está danificado! Não venhas, põe na minha direção! Ele está a disparar é para mim! Eu acho que a direção é... Isto tipo... 70... 70... 80... Ele está de lado da cidade! 70... 80... Estou a vê-lo! Estou a vê-lo! Super! E movimento rápido... Direção à estrada! Movimento rápido em direção à estrada! Aos sacos... Ele vai provavelmente ao loot... Recuperar o loot... Tenho na minha... Está nas aves! Quiseres? Limpá! Está a avançar para mim! Tenho na minha direção super! Tenho... Vou procurar um tiro mais clear! Não sei se é 1 ou se é 2! O que é que ele está reparado? Matou-me! Matou-me! Whisky Fox Trots! Deu-me um tiro só! Onde é que estás? Está no teu corpo? Ele está aí! Isto na minha direção! Eu pensei que ainda estou vivo! Ainda está a esperar para mim! Estás vivo? Não! Não está no meu corpo! Eu estou morto! Ele está na... Exatamente... A... A East! De mim! 70! A avançar muito perto! Não estava muito longe de mim! No meu corpo não está ninguém! Está ali! Olha! O... O expo já está aí outra vez! O que nós matamos... O que eu matei! Já matou um! Sim! Estou morto! Tortique! São um ataque a Deus! É os osas! Super! São boas! É os osas! Já, já! Just spawn! Tchau! 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 Tchau!